salve salve rapaziada aqui quem tá falando é o johnny nox e viu é vamos mostrar para vocês como que ficou a laranja mecânica com os novos acessórios da evolution race beleza beleza então vamos lá começamos pelo manete né manoplas peso de guidão slider de carroceria válvula da tampa de ar da roda tampa de óleo do motor olha que detalhe bonito acabamento quatro em um só o cano do tiozão slider de balança traseira é show né a outra tampinha e o copinho do óleo do reservatório do fluido traseiro show de bola né galera agradecer ao fred pelos acessórios né a gatona ficou show ficou linda e olha só dá um destaque e tá faltando só o reguladorzinho que já tá chegando e essa semana a gente vai colocar para vocês beleza beleza essa é a minha laranja mecânica uma kawazak z1000 2012 e vamos lá ouvir o ronco da nenê e aí não vamos estralar o escape porque a gente tá na rua né e vai fazer muito barulho beleza rapaziada então quero agradecer a todos vocês essa conquista que tive é graças a vocês também né e espero que vocês tenham gostado beleza beleza forte abraço a todos fiquem com deus é nóis e aí e aí e aí e aí e aí e aí